Boa tarde, nós estamos aqui reunidos para fazer uma discussão sobre o uso de tecnologias em sala de aula. E nós, eu e a Eliette, trabalhamos com uma ferramenta de ensino que é o que a gente procura usar o celular. Porque nós vimos que os alunos estavam ficando muito dispersos em relação ao uso do celular. Então, procuramos essa ferramenta que eles têm, todo mundo tem, traz para a sala de aula para poder realizar um trabalho com eles. E nós auxiliamos o celular que todos os alunos têm para nos auxiliar na sala de aula. Então, como nós fizemos isso? Nós criamos uma página no Facebook e onde eles têm acesso via celular e eles... Então, lá a gente posta algumas matérias. Consegue fazer com que eles saibam que no outro dia vai ter pronto. Sempre a gente deixa um alerta nessa página no Facebook. Ah, mas aí eu acho que virou uma bagunça. Eu não concordo, porque primeiro que eu acho que o celular não é ferramenta de ensino. Não, o celular é quando só vira a bagunça. É motivo de entretenimento entre os alunos. Não, mensagem, ensino, música... Aquela coisa horrorosa de... Entendeu? O aluno sabe aquele troço que há de sininho. Exatamente. É horroroso. Na minha sala de aula, quando eu entro, a primeira coisa que eu faço é recolher os celulares. Então, veja bem. Não, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no Sistema Solar, certo? E o aluno tem uma dúvida. Não estou entendendo, professora, como que os planetas, como que eu vou visualizar, e eles não conseguem visualizar, principalmente o aluno com alguma deficiência intelectual, eles não conseguem visualizar. Então, eu vou lá... Mas a gente desenha um quadro, né? A gente desenha uma coisa. Mas aí, você vendo a imagem que aparece no celular, fica mais atrativa ainda. Mas aí, você pode produzir o material do Sistema Solar. É, a gente desenha um quadro. Mas, gente, vai demorar demais. Então, assim, é uma ferramenta que nos auxilia com muito mais rapidez. E aí, eles vão pesquisar, vão olhar rapidinho, pesquisam. Mas, veja bem, quando você constrói o Sistema Solar com os alunos, gente, eles estão aprendendo um passo a passo. Muito melhor do que só visualizar imagens. Gente, a dúvida chegou naquele momento. Onde você vai arrumar esse material, essa tudo, esse tipo de... Não, mas aí, a sala de aula é o espaço de ensinar e aprender. Não ficar com o celularzinho, nadazinho. Não, mas você vai usar o celular, veja bem, você vai usar o celular na hora da dúvida e vai tirar essa dúvida na hora que eles... Não, mas aí, a gente manda um plano pra montar o Sistema Solar. A gente marca um dia, cada um traz um papel. Mas isso já diz, tem gente, tem a dúvida, gente. Mas essa dúvida já passou, ele já esqueceu. E você também ainda vai pra casa como tarefa. Porque em casa, gente, tarefa de casa. É sagrado, é sagrado. Ela não senta, ela é o momento dele, sem conversa. Porque ninguém hoje em dia mais faz tarefa. Faz. Mas você não não faz tarefa. Na sua época, é diferente da época que o aluno. Eu aprendi assim. O que a gente procurou fazer? Qual que é a diferença? Quando o dia a gente chegava na sala, o aluno não tinha realizado a tarefa. Chegava e o aluno, o que a gente fez? Vamos fazer uma página no Facebook, a gente lança a tarefa pro aluno, daí a gente vai fazer, ele vai ver se ele tá realizando essa tarefa ou não. Aluno tem que copiar a matéria do quadro. O aluno tem que pegar livro, tem que ler, usar livros de arte. Na hora que a internet vai aproximar as gerações, a nossa geração. Gente, nem tudo que tá na internet presta em sala de aula, gente. É sala de aula. Tem nada a ver. E agora que ele vai construir o conhecimento dele. Gente, construir o conhecimento do professor. Ele pode construir o conhecimento não só o professor e os colegas em sala de aula. A partir da internet, ele pode tá conhecendo outros lugares do mundo, tá se conectando com outras pessoas. Mas e como é que você vai controlar que é o criança, o adolescente, vai pegar? Você vai tá ali, não vai ficar. Você vai ser o medidor. Mas com 40 alunos na sala de aula, você vai conseguir controlar? Você vai ser o mediador. Você vai tá ali mediando. Olha, gente, vamos lá. Vamos pesquisar. Eu sou da época que o ensino tem que ser tradicional. Também acho. Concordo com a Maestela, porque esse negócio de internet é muito pra ver a bagunça. É a mulher na data, gente. Não vai pra frente. São de nada, só moda, né? São de moda. Também acho. Que a gente precisa se atualizar e tá trabalhando com o aluno. Ah, mas eu vou ligar pra mim, eu sou o computador agora? Imagina. Eu não sei com o troço desse. Não, não, não. Então, sala de aula é um espaço que é... Aprender pra ensinar é aprender. Livro, caderno, giz. Exatamente. Professor, esse é o nosso café que nós fizemos pra mostrar pra você os prós e os contras do uso da tecnologia. Através de um paradigma, pensando num paradigma emergente e o tradicional.